Música De volta com a transmissão Benilz Fulia 2019, aqui direto do nosso lounge dentro do Arém. Vocês viram o Inverte Sangalo passando aqui, eu tô com o Fred Linhares, apresentador colega de trabalho e de profissão lá da Record em Brasília. Seja bem-vindo ao Carnaval de Salvador. Já sondei que conhece, mas você disse que todo ano é uma energia diferente, né Fred? Cara, justamente, eu já vim em Salvador, já vim com minha esposa, inclusive acho que tem uns dois anos mais ou menos. Mas é o que eu te falei, cara, todo ano é uma emoção diferente, é um negócio diferente, tá em Salvador, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria experimentar um dia, cara. Sobretudo você que é de família baiana, família materna toda aqui da Bahia. Cara, minha família materna toda, inclusive são 13 tios, cara, todo mundo da Bahia, minha mãe do interior aqui, Guanambi, Guanambi. E aí, quando eu era menino, eu passava muitas férias aqui em Salvador, eu via pra Guanambi, de Guanambi, vinha pra Salvador, então eu sou metade baiano aí, fácil, fácil. Agora, Fred, vamos falar um pouco sobre o programa aqui. O Zé Eduardo apresenta o Balanço Geral e o programa tá indo muito bem e tá derrubando aí a Globo em várias oportunidades. Aliás, é uma constante isso. E em outras praças também a Record tem sobressaído com relação à audiência da Globo, que até então era tida como a principal emissora do país. Vocês lá também fazem um trabalho duro pra manter essa audiência? Cara, sim. E lá é do mesmo jeito, cara. Lá é do mesmo jeito. A Globo, a gente bate na Globo diariamente, liderança diariamente lá. A Venenosa já ganha mais de um mês da Globo, inclusive. E é um trabalho árduo, né? Porque se a gente descansar um dia e aí você vai ver o resultado no outro. Então é trabalhando todo dia, buscando todo dia. A gente faz muita comunidade, muito serviço, ajuda muita gente lá. Então os picos de audiência nesse ano então de 2019 tá lindo. Agora não tem uma fórmula, né? Você citou aí a Hora da Venenosa, que era um quadro que surgiu em uma das praças e que acabou dando tão certo que foi se expandindo pra outras praças. Que é um quadro que fala mais dos famosos e tal. O que é que, na sua opinião, funciona pra televisão, um programa popular, é polícia, é serviço? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que a parte da Venenosa é o seguinte, é por conta do popular mesmo. Eu acho que quem tá do outro lado da telinha quer saber mais um pouquinho da vida dos artistas, porque... Artista é o seguinte, só aparece lá na frente da televisão, todo mundo lindo, todo mundo rindo pra caramba. A parte bonitinha. É, só a parte bonita. Aí a gente vem mostrar outra parte, que eles também são comuns, né? Eles são cidadãos, igual a gente. Então a gente mostra isso pro povo. Eles têm um pouquinho dessa curiosidade. Eu acho que a Venenosa dá muito certo por isso. A comunidade que eu falo pra vocês é a gente tá mais próximo do público, cara. Eu preciso desse telespectador que entenda que a gente tá perto deles. É uma forma de dar um retorno a eles? Isso, de ajudá-los de alguma forma. O balanço é pra isso. O balanço tá chegando na liderança, tá chegando pra ajudar o próximo. Não adianta eu, Fred Nass, tá lá na frente daquela televisão sem poder ajudar quem tá do outro lado. Fred, vou te liberar. Tem trio passando aqui na frente. Vou transmitir, a gente tá transmitindo pra quem tá em casa, pra quem tá em Brasília, inclusive, toda essa folia aqui do Carnaval de Salvador. Eu desejo um bom Carnaval. Fica até amanhã também. Obrigado, fico, fico sim. Até eu vou passar uma semana aqui. Eu vou passar o Carnaval e ainda descansar um pouquinho. Então pronto, tá tranquilo. Vai pegar uma praia também. Vou pegar uma praia, Fred. Obrigado. Um abraço, viu? Valeu. Obrigado, gente. E você aí da telinha, continua com a nossa transmissão lá fora no Circuito Barrondina.